E aí galera, hoje nós vamos aprender como trocar o kit-cam da lavadora Electrolux, da mecânica blindada. Primeiro nós vamos tirar a proteção do motor, depois polia e atuador. Essa capa usa a chave 10, essa capa branca é a chave 10. Então vamos tirar a polia. Chave 13. Atuador é chave 8. O cami tira a mola primeiro, faz o giro. Para saber se o cami está danificado ou não, a gente olha essa parte dela, está gastada. Aí a máquina vai agitar, ela fica fazendo barulho. Na centrifugação também, às vezes, faz o barulho também. Esse é o clome novo. Galera, o cami tem essas partes para encaixar na mecânica. É bom sempre observar se a parte final dele ficou para o lado do atuador, que é essa parte de baixo. Então, vamos lá. Vamos passar um pouco de graxo. Vamos passar um pouco de graxo. Vamos passar um pouco de graxo. A mola, essa bandeja tem que ficar na posição para cima. E sempre, essa parte que encaixa o atuador, tem que ficar na direção dos dois parafusos do atuador. Agora, a mola... Agora, vamos colocar a capa com essa parte para baixo. Agora, vamos colocar a capa com essa parte para baixo. A polia, tomar cuidado com essa peça, com essa bacinha não caia no chão. sempre é bom ela tá no local é isso aí galera até a próxima